A CIDADE NO BRASIL Sintam-se acolhidos aqui pelos seus familiares e amigos hoje. Aproveitem esse momento para curtir, para fazer um som, para mostrar o que vocês estão aprendendo, certo? Então, falando aqui sobre o nosso projeto. O projeto Música para Todos, 18, conta com o patrocínio das empresas WEG, Flexível, Grupo Coque, Sante Investe, Duas Rodas, Posto Mime, Zanotti e Indumaki, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Dando esse recado, então, para vocês, hoje temos a nossa prática artística de teclado, flauta e violão com os professores Israel e Ângela e seus alunos que estão ali já todos preparados. Está todo mundo tranquilo aí, galera? Viu? Como vocês perceberam, está todo mundo tranquilo. Certo? Então, vamos começar com a professora Ângela, que também, além de professora, é nossa assistente administrativa aqui no projeto. Então, Ângela, passo a palavra para você agora. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom, não é? Nossa primeira prática artística, casa cheia, como o Samuca já falou, não é? Deixa os alunos mais nervosos. Mas faz parte do aprendizado musical, não é? Então, a gente vai começar. Eu sou professora da flauta doce e dos teclados, não é? Então, a gente vai começar a apresentação com a flauta doce e, depois, em seguida, a gente já vai emendando os teclados juntos. Para começar, eu quero chamar aqui a Aline. A Aline começou a aula agora, recentemente, dia 5 de agosto. Ela iniciou as aulas agora, e aí eu já botei ela na fogueira. Então, ela está fazendo aqui uns exercícios bem iniciantes, que são os primeiros exercícios de flauta que a gente faz. Mas ela se dedicou bastante, ensaiou bastante para fazer bonito aqui para vocês. A Aline foi a aula agora, recentemente, dia 5 de agosto. A Aline foi a aula agora, recentemente, dia 5 de agosto. A Aline foi a aula agora, recentemente, dia 5 de agosto. No período renascentista, período barroco, idade média. Então, era muito usado para as danças, nas festas reais que tinham lá nas cortes. Então, a gente tem um repertório bastante grande desse período. Mas a gente vai adaptando algumas coisas também para o popular, que vocês vão ver que a gente vai trazer a flauta aqui no popular também. Agora, eu convido a Giovanna, que já faz a aula há um pouco mais de tempo. Nós vamos fazer duas peças aqui, que eu vou tocar junto com ela. Uma peça é do Mozart, que já é um período um pouquinho depois do período clássico. E depois nós vamos fazer uma obra popular. Essa eu não vou revelar o nome ainda, vou deixar para vocês conhecerem. A Aline foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula. A Aline foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula. A Aline foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula. A Aline foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula. A Aline foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula. A Aline foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula. A Aline foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula, que já foi a aula. Parabéns, Giovana. Muito obrigada pelo empenho. A Giovana já faz aula desde fevereiro do ano passado. Então, ela já está numa etapa um pouco mais adiantada. Então, não sei se vocês perceberam, a primeira peça era um dueto. Então, eram duas vozes. Então, já é um trabalho diferente. O aluno sempre é acostumado a ouvir a melodia. E aí ele está ouvindo uma segunda melodia tocando junto com ele. Então, é um trabalho de concentração, exercício. E a segunda, como eu disse, é uma peça mais popular, mais conhecida, Bela Tchau, ficou conhecida ali no seriado da Casa de Papel. A gente fez uma adaptaçãozinha aqui, não fizemos a peça toda, mas era o que tínhamos aqui, então, da flauta doce para vocês. Agora, então, a gente vai passar para os teclados. Pietra. Pietra chegou aí, que eu não tinha visto ela antes. Chegou, Pietra. Vem cá. Muito bem. O teclado, então, eu quero trazer hoje aqui para vocês algumas das formas que ele é bastante utilizado. Então, a Pietra começou também as aulas esse ano. Ela vai tocar uma peça para vocês, uma valsa, que é um repertório mais clássico do instrumento. Quando a gente está começando, faz o acorde na mão esquerda, faz a melodia na mão direita. Então, essa é a parte que a Pietra vai mostrar aqui para vocês. Música 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 Parabéns, Felipe agora já vão entrar os violões também. A gente só vai arrumar aqui e o professor já vai apresentar para vocês. Boa noite. Eu sou o professor Israel, de violão, aqui no Projeto MPT, na SCAR. Gostaria, enquanto vou falando um pouco do curso de violão, gostaria de chamar os alunos que vão apresentar o Labela Luna. Violão. Isso. Pode vir. Virem para cá. Então, aqui, nesse número, a gente pensou no violão. Esses alunos que vão estar tocando agora são todos os alunos que começaram esse ano no projeto. Alguns começaram agora até em agosto, nesse meio do ano. Então, tem média de seis meses de aula. A gente vai apresentar o Nuno pensando no violão como instrumento de acompanhamento, junto com o solo do teclado, fazendo a melodia no teclado. A gente vai se ajeitando aqui. São bastante alunos. E a proposta desses alunos já participarem, mesmo eles estando tocando há tão pouco tempo, é justamente para ter esse contato e essa experiência de se apresentar do palco e mostrar, mesmo em pouco tempo de aula, a evolução que eles vêm tendo. Então, vamos lá. E aí Amém. 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 Parabéns. Agora passou o nervoso, não é? Primeira apresentação, ainda mais. Mas muito legal, parabéns, então. Podem voltar para o lugar de vocês, obrigado. Gostaria de chamar agora, então, também uma abordagem do violão como instrumento de acompanhamento. Só que agora, com a flauta fazendo a melodia, os alunos que vão tocar aquarela. Também são alunos, também do nível 1, iniciaram também esse ano. Um desses alunos também começou agora em agosto. Já começou a primeira aula, a gente já ensaiando a música. Então, é só um pouquinho de pressão, assim, para tocar. Não é, Vitor? Um pouquinho só, não é, cara? Um pouquinho só. Isso, pode ir. E essa parceria que a gente está fazendo com o teclado, com o flauta, é algo muito legal que o projeto proporciona para os alunos, de ter essa vivência, não somente com o seu instrumento, que escolhe tocar, mas de estar participando, tocando, conhecendo outros alunos, fazendo amizades. E, quem sabe, daqui não surjam bandas, outros projetos. A SCAR tem essas portas abertas para isso. Às vezes, o aluno chega aqui e diz, só quero tocar o meu violão. Às vezes, nem sabe esse mundo que espera aqui dentro. E essas práticas artísticas é o primeiro passo para isso. Certo? Vamos lá. Amém. 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 Então, esses alunos, como mencionei antes, alunos que começaram, estão no nível 1, também a primeira apresentação deles aqui na SCAR. E nessa música a gente acrescentou um elemento, de melodia também no violão. Vocês repararam também, nós tínhamos o aluno Nicolas e a Zaira fazendo um dueto, duas vozes cada um, numa melodia que a gente criou em sala de aula, juntamente com os alunos, a gente tocando, em cima dos exercícios que a gente desenvolve em aula, foi criada essa melodia para eles estarem apresentando aqui nessa noite para vocês. Agora a gente queria mostrar uma outra face do violão também, que é o violão como instrumento solo, chamar o aluno Adriano. O Adriano é um aluno que está mais adiantado, então a gente já trabalha outras técnicas, e também a leitura de partitura, que é uma das linguagens para o violão de escrita, para o violão. E ele vai apresentar também dois exercícios que a gente tem praticado em sala de aula. O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? O que é um aluno que está mais adiantado? Amém. O Adriano, então, parabéns, Adriano. Na sala de aula é um pouco mais tranquilo, não é? Aqui, há um nervoso, não é? Também gostaria de chamar, também, um aluno que é colega do Adriano, também, da mesma turma, o Adriel. Essa turma, para participar da turma, tem que começar com o Adri. Então, tem o Adriel, aí entrou o Adriano. Boa noite. Sou o Adriel, sou aluno do Professor Israel. E hoje eu vou apresentar duas peças. A primeira é Alegreto, do Mateu Carcassi. E a segunda é Eu Sei Que Vou Te Amar, do Vinícius de Moraes e Toquinho. Espero que gostem. A segunda é Alegreto, do Vinícius de Moraes e Toquinho. Amém. 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 Isso aí, Adriel. Bonito. Parabéns, parabéns também. Então, aqui a gente apresentou o violão também, num estudo anteriormente, como ele tocou um estudo de violão, voltado mais para o violão clássico, onde a gente trabalha a leitura de partitura. E nessa segunda música que ele tocou, a gente trabalhou uma... Alguém chama de juntar a harmonia com a melodia. O violão proporciona isso e fica muito bonito. O violão tanto como instrumento de acompanhamento, somente fazendo a base, fazendo um solo, alguma frase, como foi no segundo número, e um violão fazendo a harmonia e a melodia junto aqui. Ficou bem legal. Agora, eu gostaria de chamar a banda mais bonita da Scar. Vai tocar o sol. Pode vir para cá, pessoal. Nessa música aqui, a gente já trabalhou diferente. Essa é uma turma. E a gente procurou trabalhar... Isso, só vamos fazer. Bom, vou deixar aqui. Tem um integrante da banda que vai apresentar, então. Boa noite. Meu nome é Kaique. Nós somos da turma da terça de manhã. Nós vamos tocar a música do sol do Jota Quest. Kaique, Kaique. É isso aí. O Kaique trouxe a torcida, não é? Já temos, faz, olha aí. Muito bom, muito bom. Esse também foi um arranjo trabalhado em sala de aula, juntamente com os alunos. A gente desenvolveu a turma, botando a criatividade ali para funcionar. Espero que gostem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Amém. Amém. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou. Dizem que dessa vez pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou. É isso aí, turma. Parabéns. Parabéns. Saímos bastante. Os lugares. Que legal. Então, esses foram os alunos de violão, teclado, flauta doce. Preciso de agradecer de novo a presença de cada aluno, a dedicação de cada aluno, de ensaio, de entender as cobranças em sala de aula. A gente cobra bastante os alunos. Mas, tá aí, tocaram bem bonito. Todos estão de parabéns. Então, é isso aí, pessoal. Parabéns aos professores pelo trabalho. Parabéns aos alunos que eu vim pela oração de quem é aqui tocado. Por todo esse compromisso com os ensaios, com as aulas. Seguimos, então, um pouco mais de aula, um pouco mais cansado. E nos encontramos nas próximas apresentações pessoais. Então, sempre no último ano, na última sexta-feira do mês, a gente tem uma apresentação como essa. Então, já fica o momento pra vocês, se quiserem vir, assistirem os alunos, aos alunos que eu sou o que vim vocês, também podem estar com o Dutting. Beleza, pessoal? Obrigado por participação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.